A greve dos bancários acabou hoje. A decisão foi tomada depois que a Federação Nacional dos Bancos apresentou uma nova proposta aos bancários. Mas nem todos os bancos reabriram nesta sexta-feira. O repórter Gabriel Souza tem mais informações. Em Natal, a maioria dos bancos reabriu hoje depois de 31 dias em greve. A Federação Nacional dos Bancos ofereceu um reajuste de 8% em 2016, além de abono salarial. E mais um aumento no auxílio alimentação, no vale refeição e no auxílio creche. Apenas os servidores da Caixa Econômica Federal não aceitaram a proposta e permanecem paralisados por tempo indeterminado. Gabriel Souza para o TVU Notícias.